O Evandro falou agora há pouco de um rapaz que teria sido baleado durante um assalto. Vamos saber os detalhes dessa ocorrência? Evandro Bandadori, conta pra gente aonde ocorreu essa ocorrência, meu irmão. Foi na cidade de Umuarama, Nader. Atenção, cidade de Umuarama, porque segundo esse rapaz de 20 anos, que transitava pela Zona 5, a linha da nossa capital da amizade, ele foi surpreendido por criminosos, dois bandidos que estavam em um carro, pararam ao lado da motocicleta que ele conduziu, uma Honda Falcon, anunciaram o assalto, ele, não sei se ele teria talvez esboçado alguma reação, ele não mencionou isso, mas os dois suspeitos ali que estavam no carro atiraram duas vezes contra ele, um tiro acertou ali na região da perna, perdão, um tiro atingiu a mão e o outro a virilha dele, segundo o que foi apurado ali e o que ele contou aos policiais, os ferimentos que ele apresentou e um pronto atendimento. Mesmo baleado por dois tiros, ele acabou sendo levado para o hospital, foi até o hospital por conta própria e logo depois recebeu alta. Ele passa bem, agora quem vai investigar esse caso? Claro que a polícia civil para trazer informações a respeito dessa situação. Será que ele resistiu ali, ele teria reagido a esse assalto? Se ele tentou fugir e acabou sendo baleado? Ou esses rapazes não queriam assaltar, queriam realmente tentar contra a vida dele? Quem vai dizer isso, as respostas a essas perguntas desse caso ali de Moarama, é a polícia civil daquela cidade ali também, daquela nossa capital da amizade, na qual nós temos uma grande audiência. Fato registrado ontem na Zona 5, ontem quarta-feira, por volta de 9h30 na Zona 5, nada. Acabei de mandar, mudando de assunto, acabei de mandar para você uma foto aí no seu WhatsApp, de um fato diferente que aconteceu em Sarandí, daqui a pouco dá para a gente comentar também, já aproveitando o gancho aqui que eu estou participando contigo ao vivo. Tá, tem uma entrevista, Nader, perdão. Tem uma entrevista desse caso de um Moarama, ainda falando do rapaz que foi baleado durante essa tentativa de assalto. Vamos ouvir o PM, policial militar, que nós temos a entrevista. Chegou a informação da polícia militar que havia uma vítima de disparo de arma de fogo no pronto-atendimento. De pronto, a equipe deslocou até o local para levantar mais informações. Em contato com a vítima, ele informou que sofreu uma tentativa de roubo, onde um veículo teria emparelhado com sua moto. Com dois indivíduos que teriam mandado ele parar, ele acabou tentando efetuar a fuga, sendo que então os indivíduos realizaram um disparo de arma de fogo contra ele, sendo que ele veio a ser atingido por dois disparos. Ele foi encaminhado, aí ele foi direto ao PA? Isso, ele conseguiu ir sozinho até o pronto-atendimento, onde lá ele conseguiu pedir ajuda. Os autores? Os autores, foi feito busca pelos autores, porém eles não foram localizados até o momento. Tá aí, então, e a polícia vai continuar trabalhando para identificar os autores dessa tentativa de homicídio. Olha, a polícia militar vai fazer...